Próximo, Roninha. Boa noite, presidente. Boa noite, novos pares. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Quero dar uma notícia aqui, quente, nas redes sociais. Através do Gilson Nascimento, lá do Pitoresco. Quero mandar um abraço para ele. O Gilson acabou colocando aqui nas redes sociais dele, no pessoal. Mas eu quero estar divulgando para você que está em casa nos assistindo, que é importante uma notícia dessa. Então, Gilson, obrigado por você estar informando. A gente está bem atualizado aí. Vamos lá, você que está em casa e gosta de internet em áreas públicas, Jacareí começa a instalar internet em parques da cidade e vai se estender em algumas praças, que também serão contempladas. Então, o Parque da Cidade e o Parque dos Eucaliptos já têm internet da Vivas de graça, instalada na área pública, Paulinho. Isso é bom. As pessoas que vão frequentar o Parque da Cidade e o Parque dos Eucaliptos vão poder acessar a internet grátis. Então, Gilson, obrigado por nos informar aí essa grande importância. Porque o Gilson trabalha lá no Parque da Cidade, então o Gilson já deu essa notícia quente para nós aí. através da Secretaria do Meio Ambiente, a Cláudia, Cláudia Moura e Isaías Santana, junto aí nesse projeto de internet gratuita no Parque da Cidade e no Parque dos Eucaliptos. E vai se estender em algumas praças e vai ser divulgado. Vamos começar nosso tema livre aqui para falar um pouco do nosso trabalho. Pode mostrar primeiro o slide. Fizemos um pedido através da Prolar e também junto com o subprefeito da região e o Torraldo e a gente vai poder, junto com a Prolar, reformar esse espaço lá no Portal Alvorada, ali do lado do 1º de maio, para as pessoas entenderem melhor. Então vai reformar esse espaço e vai fazer uma reunião com o grupo de capoeira que esteve aqui, apresentando aí no projeto do DUDE. E quem sabe eles vão poder utilizar esse espaço aí, reformado nessa região e a comunidade ganhar espaço, que hoje está abandonado e largado lá no Portal Alvorada. Então obrigado aí pela Prolar, o Alex, que está sempre aí atento e espero que isso saia do papel e a comunidade ganhe esse espaço. Pode mostrar o próximo. Participa. Jacareí. Eu não pude estar nesse dia. A minha assessora, a Milene, esteve no local anotando ali as demandas e os pedidos dos vereadores e dos secretários presentes e da comunidade, as demandas ali para o próximo ano aí no Participa Jacareí. Pode mostrar o próximo. Audiência pública da Santa Casa, que esteve aqui na Câmara Municipal, a respeito aí da devolução da entidade. E o projeto vai vir para casa e a gente vai votar e devolver a Santa Casa para um grupo de demandade. Está bom? E esse daí a gente vai estar falando na próxima sessão, durante o projeto, na discussão do projeto. Pode mostrar o próximo. Quero que vocês entendam, dessem bastante atenção nesse slide, nesse pedido, porque a situação hoje que está acontecendo na nossa cidade aumentou o número de local que está tendo enchente, onde não tinha. E eu vou mostrar por que isso está acontecendo. Mostra o vídeo e vocês vão entender. Hoje desordem demais, porque eu voltei aqui de novo. Eu tenho fotos que eu vou mostrar para vocês aí no tema livre e vamos fazer aí um pedido de informação ao meio ambiente. Como está funcionando as manutenções nas bocas de louco? Olha o que é lixo na boca de louco. Você sabe que é muito lixo descartado na rua, a chuva vem e corre dentro da boca de louco. Então precisa ter um trabalho frequente desse tipo de limpeza nas bocas de louco. Porque essa obra aqui é nova, essa obra aqui no Parque Meia Lua. No início a água corria naturalmente. Eu tenho foto, vocês vão ver que vão estar tudo cheio de água aqui nessa região, vai estar toda lagada. E o que acontece? Se não tiver manutenção, chega mais próximo aqui. Eu vou fazer com a própria água. Olha lá. Olha como é que está isso aqui. Olha como é que a água vai correr ali. Como é que a água vai correr ali. Valmir, como é que a água vai correr ali. Pastor. Isso é só um pouquinho do que eu retirei. Isso está entupido. Então o que acontece? Quando está assim, o filtro da água vai filtrar. Mas ela demora. Então precisa ter. E agora, nessa última chuva de ontem, né? De ontem aqui em Jacareí, vários pontos, vários bairros na cidade, apareceu pontos de alagamento aonde não tinha. Então o que acontece? Se não tinha esse alagamento em alguns pontos da cidade, pode ser que o motivo é falta de manutenção nas bocas de louco na BL. Então por isso, a gente vai encaminhar ao meio ambiente, junto à secretária Cloude, e entender como que está esse cronograma. Então esse vereador vai estar aí levantando essa questão, nessa sessão, sobre a manutenção de BL aqui na cidade de Jacareí. Não é só ali não, lá. Aí, acompanhando mais um vídeo de BL Boca de Lobo, aqui agora na Paria Lima. Sentido. A gente está colocando aqui para vocês verem. Olha a situação. Isso aqui tudo. Olha lá, como é que a água vai passar ali. Olha aqui. Olha lá, como é que a água vai passar até a boca de lixo. Mostra aqui. Olha aqui um pouquinho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Como que a água vai correr aqui? Como que a água vai correr aqui? Então, são manutenções que tem que ser feio. Boca de árvore, não é boca de lobo, não. Olha aí, olha. Olha como é que está isso aqui. Presidente, fala para mim como é que a água vai correr aí, presidente. E realmente, precisa entender de que forma está sendo feito o cronograma dessas limpezas de BL, senão nós nunca vamos conseguir resolver o problema de pontos de alagamento. O pior está por vir, o crime que está acontecendo, o pior. Bastante obras de canalização. Comentei com o presidente hoje. Aí, para que a água corra bastante e não tenha mais enchente em alguns bairros. Mas os pontos que estão aparecendo na cidade, onde não tinha, é assustador. Então, pode ser que seja falta de manutenção nas ABLs aqui na cidade de Acarim. Olha agora, é um ABL. É um assunto de BL. Boca de lobo. Estou aqui em frente no número 660 da ABL. Pastor, entupiram a ABL com cimento. A guia chapéu, tamparam a guia chapéu. Então, a gente vai mandar documento. A água não entra. Olha lá. É uma caixa de BL. Olha lá. A BL. É uma tampa de BL. Olha lá. Tem duas caixas de BL. Mas olha o que fizeram aqui. Pegaram a guia chapéu e fecharam a guia chapéu. Isso aqui é um crime para quem fez isso aqui. Fravinho, fecharam de cimento. Como é que a água vai entrar ali? Não, a água não entra. Não, lá na... Ela está aí no sentido que eu vou para lá. Lá na Demar de Barros. Aqui vai, sentindo, me atendeu aqui no enlagamento lá. Você entira nas redes sociais. Notou lá a Demar de Barros de água. Olha lá. Então, não está tendo vazão. Será que não pode ser motivo também, justificar aí, que fecharam isso aqui? O excesso de água para lá está indo muito? Então, vamos mandar documento também. Entender aqui o cimento. Mostra mais próxima aqui. Olha o cimento. Olha lá. Vedaram. Isso aqui é a guia chapéu. É a guia chapéu. Vedaram ela. Não tem vazão de água. A água está correndo. Passando direto. E mostra aqui de novo. É uma caixa. Mostra os dois buracos. É uma caixa de BL. Então, continua aí. Mas tem que fiscalizar. BL. Olha lá. Aqui na cidade de Acarim. Olha hoje, acompanhando ainda na Demar de Barros. Dá uma olhada aqui. Mostra essa água. Interrompendo ali, lá. Como é que a água vai passar ali? A gente sabe que estamos aí lutando diariamente sobre águas paradas. E aqui é um dos motivos que eu também vou estar falando a respeito dessa obstrução. Olha aqui. Olha lá. Cano de 4 polegadas. Cano de 4 polegadas para passar água. Tudo cheio de pé. Olha aqui. Como vai passar? Está vendo? Então, a água não está vazando. Isso aqui está interrompendo. Como que vai passar? Está até prejudicando o asfalto. Paulinho falou me tomar cuidado para não pegar a leptospirose na mão na água. Colocar uma tampa para dar mais vazão da água aqui na Demar de Barros. Nessa faixa elevada, aqui é onde passa, bem próximo aqui. Então, mais um pedido aí desse vereador. Hoje estou aqui na Ramira Cabral para mostrar também. Olha, na Ramira Cabral, pastor. Onde o senhor também já mostrou, pastor. Como que está sendo feita a manutenção dessa BR? Ramira Cabral. Aqui a tubulação é muito curta. Está cheia de areia aqui dentro. Toma cheia aqui, olha. Para dar uma olhada. Olhe aqui, olha. Tem água parada. Está cheia de areia. Como que está sendo feita essa manutenção? Então, mais um aqui das redes sociais sempre está mostrando que em frente ao estacionamento aqui está sempre cheio de água. Qualquer chuvinha que dá. Pode voltar para mim aqui agora? Pode voltar para mim, por favor, técnico. Eu quero só dizer que eu fiz o pedido de formação. Vou cobrar do meio ambiente. Vou querer entender se existe uma equipe na cidade frequente, se tem mapeamento, se estão fazendo a limpeza, se não estão. Porque não é possível a gente saber que aumentou o número de local na cidade com alangamento. Se aumentou é porque não está correndo a água. Tem lixo. Lá dentro tem copo descartável. Lá dentro tem lixo. Lá dentro está juntando água. Lá pode ser um criador da dengue. É tudo isso. É um pacote. Então, eu acho que precisa dar uma atenção. E eu vou conversar com a Crode pessoalmente e a gente vai buscar soluções. Viu, Crode? Pode mostrar o próximo. Lá no Rio Cumprido, conversamos com a Crode, mandamos o documento e foi atendido a limpeza do lixo lá que estava feio o negócio. Então, obrigado, Crode, por nos atender. Pode mostrar o próximo. Esse é um pedido que a gente está fazendo ali para o Edinho Guedes e além de fazer o pedido, a gente dá ideias também, pastor, porque não é só apontar o problema. Ó, apontei o problema. Em frente ali à imobiliária do Diobel, certo? Olha lá. Ó quanta gente de pé. E eu peguei um horário vazio. Então, a gente deu a ideia para a mobilidade urbana, tirar o ponto de ônibus dali, pastor, e colocar sabe aonde? Mostra o próximo aí, ó. Olha lá, pastor. Coloca em frente o Educa Mais, calçada larga. Dá para colocar um abrigo coberto, moderno. E tirar essa situação das pessoas de pé. Então, fica aí, mobilidade urbana. Além desse vereador cobrar, ele também ajuda aí nas ideias. Então, que isso aí seja realizado. Pode mostrar o próximo. Quero deixar aí o número da vaquinha online que está fazendo o Pôr Arthur, de 13 anos, que vai representar o Brasil aí no Taekwondo. Então, fica aí um pouquinho aí a vaquinha. Você que está em casa, vamos ajudar o Arthur? Pode mostrar o próximo. Campanha de arrecadação aí na cidade, junto ao Fundo Social. Então, estão aí os contatos, quem puder ajudar e colaborar com o Fundo Social. Roupas, eletrodomésticos, móveis, está aí essa ajuda. Pode mostrar o próximo. O próximo é nossos contatos. Quero agradecer a minha equipe de gabinete por estar sempre atento aí nos trabalhos. Agora, pode voltar aqui em mim. Ô, Valmir, eu estou vendo aqui nas redes sociais aqui, que talvez será, não sei se é verdade, viu, Paulinho? Não sei. É uma notícia que está nas redes sociais. Não é eu que estou afirmando, não. Segundo as redes sociais, que o nosso Tarciso de Freitas, o nosso governador do Estado de São Paulo, pode sair do republicano e ir para o PL. Aí o Paulinho que vai ter que falar, nosso governador. Será que é isso que vai acontecer? A política é complicada. É complicada. O Hernando está rindo, mas é brincadeira, não é, Hernando? Brincadeira à parte, mas eu vi na rede social. Todo mundo quer o governador. Como é que é? Nosso governador vai para o PL. É o que eu estou ouvindo na rede social, não sei. Então, pastor, brincadeira à parte, a gente sabe que estamos companheiros de trabalho. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.